Você, pô, tem cara de novo, mas desde moleque tu já vive a luta livre, né, cara? Eu te perguntei por desencargo, eu falei, pô, 88, o Cromato tava muito moleque, não é possível que ele estivesse aqui, ó, na histórica invasão da Academia Padre Antônio Vieira, né, o troco da luta livre, da luta no PP, a luta do Rickson com o Hugo, o Hugo na semana subsequente foi lá com 60 pessoas da luta livre, 60, 50, sei lá quantos, e você era um deles, Cromato, que conta pra gente como é que foi essa cena aqui, ó o velhinho, ó o velhinho. Essa cena é uma das cenas que eu guardo na minha memória, tá, foi quando ele, bando de homens gritando, berrando, eu guardo na minha cabeça, Marcelo, duas cenas muito boas que falaram na profissão. Primeiro eu não podia ir por causa da idade, né, mas a nossa galera da nossa idade já tinha aquela moto 125, né, então nós esperamos os mais velhos irem na frente e fomos atrás escondidos, e ficamos escondidos lá na outra rua de trás do Maitá assim, olhando, e nessa que tá chegou o Rickson, ele não estava na academia, alguém avisou pro Rickson, ele chega no AXLX, na garupa, já de sunga, a sunga branca, e já vai lá pra dentro, o cara tava em casa e saiu de casa pra brigar com o Hugo, e nessa que ele entra, a galera tem que fechar a porta pro pessoal da luta livre, invade, aí quando eles invadiram, eles não viram quem tava vindo atrás, era a molecada, né, a da baixa, a galera da baixa, tava vindo embaixo, né, faz até a cidade de Deus, aquela molecada vindo, e entramos, isso é entramos, todo mundo lá gritando, gritando, berrando, desce o falecido mestre Hélio, é nessa cena, e ele começa a falar. Olha o bosto ali no fundo, de boné e mergulho azul. Essas fotos são do Luiz Prado Júnior, que é aluno do Hugo, que fez esses registros históricos aqui, tá? Obrigado Luiz, abraço pra você. Obrigado Luiz, da antiga. E ele começa a falar, cara, ali, e ele fala o seguinte, uma coisa que tá na memória, que ali é coisa de homem, né, e eles estão brigando, brigando ou lutando por honra, tá? Ali estão dependendo da honra deles, mas, num futuro muito próximo, eles vão estar viajando ao mundo pra lutar por muito dinheiro, e ele faz um convite pra todo mundo ali se unir e viajar e todo mundo pra lutarem e ganhar o mundo, né? Eu, naquele momento, eu recebi a mensagem, eu entendi, né, o que ele quis dizer, até que eu tinha pouca idade, mas deu pra entender o que ele, o mestre, né, o mestre Eli estava falando ali naquele momento, né, da questão da honra, né, que eles estavam ali brigando pelo território deles e pela honra deles, né, e no futuro... E um outro depoimento que me marcou muito, até favorável a vocês, cara, é o do Valide, que era faixa roxa na época, e foi lá meio que ajudar a galera do jiu-jitsu, e ele falou exatamente o que você tá falando, que ele fica até arrepiado, ele fala, quando ele lembra do Hélio Gracie, cara, sozinho aí liderando a roda, né, e ele fala que, assim, ele sempre elogia vocês no sentido de dizer que vocês foram muito sujeito homem, que vocês invadiram lá, saíram na porrada mano a mano, poderiam ter destruído a academia, efeito maior vandalismo, linchado todo mundo lá, porque o jiu-jitsu tinha 10, e vocês 60, 100, e ele fala, pô, os caras foram muito sujeito homem, que eles chegaram lá, queriam o desafio, teve a luta do Hugo, teve a luta do Eugênio, e aí a polícia chegou atirando, né, cara? Essa foi a melhor... Como é que foi essa loucura? Tava o Eugênio com o Royler? Isso, isso, cara, começou aí o Hugo lutou, aí veio a luta do mestre Eugênio com o Royler, o Royler tava de kimono, eu lembro que começou, a minha chame já de sunga, e deu um cataguruma, né, porque ele tava de kimono, deu um cataguruma, o Royler bateu no chão e voltou, o Royler era muito flexível, muito rápido, tomou o outro, e quando os caras, eles se engolaram ali, cara, entrou a polícia com a beireta, os caras entraram com a beireta, dando um tiro pro alto, meu irmão, era muito tiro, e eu lembro, cara, até hoje, do vagão, cara, ai, cara, ai, vagão, se tiver vendo, cara, o vagão saiu gritando, eu fui baleado, fui baleado, que bateu as palavras do teto, do cimento, bateu no corpo dele, e ele saiu pular, ele deitou no chão, ai, que ria, cara, eu falei, cara, baleado aonde, não tem sangue, cara, pô, e, cara, foi muito, foi muito engraçado, né, o meu tempo foi engraçado, foi perigoso, mas, é, pô, os vizinhos devem ter visto, né, cara, só pra eu entender, eu sempre quis fazer essa pergunta, porque eu olho essa foto, já fui muito lá na parte do Antônio Vieira, eu não consigo identificar, isso aqui é ali na portaria, onde que é isso, cara? É ali na entrada, é ali embaixo, você passou aquele portão ali, grande que tem, é o pátio que tem ali embaixo, é aquele embaixo, isso aqui é no pátio, caralho, os vizinhos vinham lá de cima, galera, pra vocês terem uma noção, em volta, isso é no meio do bairro do Maitá, isso tem prédio residencial, o Denilson, coincidentemente, hoje, né, eu estive na casa dele há um tempo atrás, o Denilson Maia, ele mora colado, meu irmão, ah, o padre Antônio Vieira, tu vê o pátio da casa dele, eu falei, porra, que coincidência louca, hein, Luiz? É aquele pátio ali, fechou o portão, ninguém entra, tem um pátio, foi ali embaixo, a escadinha que era pra subir pro Dojômea, aí a galera ia subir, mas aí todo mundo desceu, que o seu Hélio falou, vai ser aqui embaixo, ninguém sobe, né, que é o Dojô é sagrado, ninguém sobe, todo mundo desceu e a porrada do Pumio ali, a luta, né, dos dois. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.